Olá pessoal, meu nome é Catarina Mour e hoje venho-vos falar de um tema um pouco diferente dos restantes do canal, mas para mim tem uma grande importância e acredito que para ti também, tem a ver com segurança na internet. Nos dias de hoje nós estamos muito tempo ao computador, também devido ao teletrabalho e estarmos confinados em casa e também não só ao computador, mas também ao telemóvel. Isso faz com que desperte nos ECRs um sentido de oportunidade muito grande. Eu dividi os temas deste vídeo em três e vou começar pelas apps. Já existem algumas apps guiadas, algumas empresas também. Eu vou falar sobre três situações, duas delas confirmadas e uma que foi um boato. Até à data, não há confirmação. E a primeira app é o AllSpark, que é uma app que teve um grande boom agora no período de quarentena e que começou no Twitter a surgir de que o AllSpark estava a ser hackeado e as contas estavam a ser acedidas e tudo mais. Bom, o mesmo não se verificou. A empresa não o veio confirmar, até deu um montante muito generoso para que encontrasse a pessoa que andou a divulgar estas divulgações falsas. A própria empresa não o confirmou e assim não podemos dizer que o AllSpark foi, de facto, baqueado e que esse foi o fator que levou que algumas contas fossem invadidas. Até porque o que aconteceu realmente, segundo consta, é que foi colocado um robô a mandar estas mensagens para gerar um boom, uma informação falsa para deitar abaixo para a aplicação. Portanto, se tens o AllSpark instalado ou desinstalaste por vista esta notícia, até à data não há nada que confirme, nem por parte da empresa, nem dados cientificamente comprovados, de que o AllSpark tenha sido hackeado. Portanto, à partida estará seguro. A segunda app que eu trouxe aqui para falar já não é bem assim, que é a app Zoom. Esta é uma app de videochamadas, muito utilizada para escolas, para até paginados para darem aulas, fora isso, para chamadas normais de videochamada e a própria empresa já o confirmou. Realmente, houve um ataque hacker a esta empresa. Segundo, consegui apurar com mais ou menos 500 mil contas à venda na internet Zoom, por centímetros, que é uma coisa que nós podemos perder uma conta e simplesmente ela vale centímetros no mercado. E, basicamente, se tens uma conta Zoom, podes ter que ter umas precauções que eu já for falar mais à frente no âmbito das passos contas. Portanto, esta sim foi confirmada, a Zoom foi criada, foram roubadas algumas contas. Agora, também se têm amplificado outras situações, que é de hackers invadirem salas de aula. Mas, está-se por apurar se são os alunos que estão a dar os acessos para que esses hackers entrem a troco de dinheiro ou são mesmo os hackers que estão a entrar porque, realmente, existe uma falha de segurança e eles têm acesso. Isto, no âmbito, agora, da telescola, também é uma coisa nova. Mas, bom, isso ainda não há muitos dados e ainda não se chegou a nenhuma conclusão. O que eu te posso dizer sobre a Zoom é que, sim, de facto, a mesma foi haqueada. Se tens conta na Zoom, sim, a tua conta pode ter sido haqueada. Outro caso que se passou o cabo bem em Portugal é o caso da EDP. A EDP fornece, como sabem, luz e gás, principalmente. A EDP já vai também confirmar o ataque. Realmente, houve um ataque até para o sistema. Contudo, garante que não há qualquer problema no abastecimento de eletricidade às casas dos moradores. A nível de dados, ainda não conseguia apurar. Que ponto de finalidade é que os dados foram? Se foi tudo, se foram só algumas pessoas, se não foram. O que eu sei e o que dizem é que os hackers estão a pedir muito dinheiro para não me mudar a informação confidencial. Enquanto a isso, nós, mortais comuns, não podemos fazer muita coisa, porque não é por mudarmos da EDP para outra operadora que vai mudar alguma coisa, porque se ela tiveram os nossos dados, não é por nós mudarmos o que deixam de ter. São alguns dados confidenciais. É uma notícia que eu, particularmente, estou a acompanhar de perto. Mas ainda não sabemos, ainda não foi divulgado quais foram, de facto, os dados que os hackers retiraram da imprensa. Assim que eu souber, depois também faço um post e digo-vos. E esses eram os três casos que eu vos tinha aqui para trazer e que estão mais na rival. No caso da Zoom, o que é que tu podes fazer para te proteger? E eu acho que não temos que chegar a um ponto destes de aqueamento de contas para agir-vos. A maior parte das pessoas, primeiro, age como se... Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho... Mesmo se me roubarem, não há problema nenhum. Calma, não é bem assim. Vamos a falar, neste momento, de aqueamento de contas, de e-mail e de password. Eu, particularmente, não gostaria de ver o meu Facebook aqueado, o meu Instagram aqueado, possivelmente um acesso à conta bancária, à conta de YouTube, Gmail, e-mail do trabalho, se o tiveres no telemóvel e todas as outras contas. E acredito que tu também não, mas desvalorizas um pouco este problema. Quanto para isso, o que é que tu podes fazer? Se és daquelas pessoas que têm uma password ou duas para tudo, esquece. É para mudar? É agora. Principalmente porque estamos a ser bombardeados por todos os lados. Eu estou a falar de e-mail, mas isto vai acontecer por chamadas telefónicas. Eu tive um dia em que fui bombardeada de chamadas telefónicas dos estrangeiros, da maior forma de os e-cars nos entrarem no telemóvel. Eles, basicamente, ligam para o teu telemóvel de onde me toco e estão à espera que tu retornes a chamada. Ou tu retornas a chamada. O que é que acontece? Ficas sem saldo no telemóvel. Ou se tiveres uma conta sem saldo, não é? Como há nas operadoras. Vão-te tirar muito dinheiro. É basicamente isto que acontece quando tu retornas a uma chamada de um número que não conheces estrangeiro e que tem esta finalidade. Voltando às passwordes. Se tens, como eu estava a dizer, uma ou duas passwordes para todas as épocas porque não decoras tudo, está na hora de mudar. E acredita que isto nunca foi tão importante. Assumo que cada app é uma casa tua. Se as fechaduras da tua casa forem todas iguais, quem obtiver uma chave para uma das casas, obtém as chaves para as casas todas. E não é bem isso que tu queres. O conselho que eu te dou é uma password, uma aplicação, uma aplicação, uma password. É chato porque tens de trazer uma aplicação para o Instagram, uma password para o Instagram, uma password para o Facebook. Mas vai valer muito a pena. Porque se te aqui há nenhuma conta, não te consegue entrar nas restantes. E o mesmo se passa para a Netflix, se passa para o Spotify, whatever. E de que maneira é que podes condenar isto? Como é óbvio, se eu tiver 20 aplicações, então vou procurar 20 passwords. Evidentemente. Escreve num papel. Vai à amiga. Portanto, escreve num papel o teu password, a conta aí que corresponde, o guarda em casa. E sempre que precisares, podes consultar. É preferível, do que por não te apetecer fazer, ou achaste que é muito trabalhoso, não fazeres nada contra isso. E podes me dizer, ok, que também eu faço isso, mas depois eu estou na rua, preciso instalar uma app, ou ter acesso, e não me lembro da password. E a password está em casa, e eu não consigo lembrar. Eu prefiro, nesse momento, se acontecer, fazer um recuperar password, porque não me lembro da password para essa aplicação, do que não fazer nada, e ter a mesma password, para todas as aplicações. Eu prefiro. E se tu pensares bem, se calhar, é uma boa alternativa. Uma password, uma aplicação. É como se fosse a chave da nossa casa. Cada casa tem uma chave diferente. A minha casa não é igual à casa do vizinho. Se descobrirem a porta, a chave para a minha casa, entram só na minha. E nas apps é a mesma coisa. Pensem por esta lógica, porque assim vão estar a proteger os vossos dados. Outro tema, que eu também queria dizer para aqui. Eu acho lindo as crianças, seja de que ir a que forem, porque a tecnologia não tem idade, e quanto mais cedo começarem, melhor, instalarem apps, e mexerem no telemóvel dos pais. Está tudo certo. Nesta altura, principalmente, atenção às apps que as crianças, inocentemente, como é óbvio, instalam no telemóvel dos pais. Pelo que eu percebi, o comportamento das crianças, normalmente instalam, e depois desinstalam, e depois desinstalam, e depois desinstalam. Está tudo certo. Só que, podem instalar uma app, que não seja tão fedigna como as outras, e vocês estão a pôr em causa o vosso telemóvel, e que não estamos a falar de passwords, estamos a falar de telemóveis. Podem estar a dar permissões, para o vosso telemóvel, e que a criança instale aquela app, inocentemente, porque é um jogo, porque acha que vai ser divertido, e por 5 ou 10 minutos de divertimento, da criança, vocês podem estar entregando, muitos dados pessoais do vosso telemóvel. Portanto, o que eu vou contar isso, é, se os vossos filhos, ou netos, mexem no vosso telemóvel, e instalem apps, façam supervisionamento, controlem, não deixem instalar tudo, o que lhes apetece, e mesmo que não tenham sensibilidade, às empresas, que estão por trás, dessas apps, e desses jogos, atentem fazer uma pesquisa breve, na internet, ou instale só os jogos, mais conhecidos, mais populares, que vos transmitam, mais confiança. Uma app, ecker, instalada num telemóvel, pode dar uma grande asneirada, e eu posso dizer, que isto é, tão ou mais perigoso, de que vos roubarem, uma simples password, porque é uma permissão, no telemóvel inteiro, e nós hoje em dia, no telemóvel, temos a nossa vida, quer queramos, quer não queramos, tenhamos a noção, ou não tenhamos a noção. E basicamente, eram estes alertas, que eu vos queria dar, subidamente, se tens conta no Zoom, altera a password, das outras aplicações, em que tenhas a password, em comum, também pode alterar a Zoom, ou desinstalar mesmo, se fosse desinstalava, pelo simple ou não, há outras formas, de fazer vídeo-chamadas, tirando o WhatsApp, e o Messenger, tens o Skype, tens o Microsoft Teams, o House Party, será uma alternativa, se for num âmbito, de gaming, ou familiar, faz uma pesquisa, tens alternativas, não tens necessidade, de arriscar. no frente das apps, para quem tem crianças, muito cuidado, na instalação das apps, instalem apps, só que tenham, realmente, conhecimento, estas não são só as formas, que estamos a ser atacados, não te esqueças, que eles também podem atacar, por chamadas telefónicas, como eu te dei, de exemplo, também o podem fazer, por e-mail, ou mandarem, por um e-mail, a fazer-se passar, por bancos, e outras coisas, e tu basta clicares, num link, telemóvel, ou computador, e já foste, e também por SMS, todos os SMS, que receberem, evitem clicar nos links, onde agora, que eu estive a ver, que anda muito aí na rivalta, é o, mandarem, uma SMS, a dizer que a conta do banco, foi desativa, com um link para ativar, pessoas, cliquem, e, xau. Portanto, muito cuidado, chamadas estrangeiras, SMS, evitem clicar nos links, e-mails, não abram links desconhecidos, e links, e-mails, que sejam assim, e-mails estranhos, muito cuidado, na instalação das apps, nos sites, que visitam, passwords, cada app, é uma password, e, tudo pessoal, isto não foi para lançar o pânico, não foi mesmo, foi mesmo, porque me tem havido a questionar, muito sobre estas questões, da segurança, e eu achei importante, fazer um vídeo, para falar, sobre os temas principais, que eu confidei, porque se cumprimos isto tudo, tudo vai correr bem, ok? Este foi o vídeo de hoje, pessoal, aguardo-vos no próximo vídeo, e, uma boa semana a todos.